Cara, o que é esse barulho no portão? É um barulho de moto? Cara, será que é aquele motoqueiro? Cara, é ele mesmo. Será que ele tá roubando o meu portão? Meu Deus, velho. O que ele tá querendo? Ei! Ei! O que ele fez com o meu portão? Será que ele quebrou o meu portão? O que ele fez? Ai, é pesado. Olha ele lá. Vou atrás dele. Cara, será que ele tava roubando o meu portão? O que ele queria? Quebrou tudo no meu portão, velho. Ele fugiu. Ele fugiu. Vou ligar pro Thiago. Ligar pro Thiago. O que esse cara quer, velho? Comigo que ele não para de ir pra me atazanar. Estou destruindo tudo no meu portão, velho. Ah! Não consigo levantar. Será que ele tá aqui por perto? É que ele tá subindo. Ele lá. Ele subindo. Vou pegar para o chão. E o meu celular. O celular. Olha meu celular Meu Deus do céu, meu celular Vai passar aqui de luz Preciso ligar pro Thiago Preciso ligar pro Thiago Ligar pro Thiago Atende Thiago, atende Thiago não atende, toda vez Preciso falar com ele, não me atende Ligar normal Pro WhatsApp Atende, 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 atende É dele voltar Vou dar uma ótima pra ele Thiago, véi, me atende Preciso falar com você, véi Aquele motor que ele veio aqui de novo Derrubou meu portão aqui, véi Quebrou tudo Vou me atender, véi Se esse cara voltar aqui Atende, atende, Thiago Me atende, véi O que eu vou fazer? Meu Deus do céu O barulho de moto ali Só que ele tá rodeando aqui ainda Caralho, o que ele fez com o meu portão Também vou mexer nisso aqui Eu acho que ele tá rodeando por aqui Posso acelerar aqui Eu acho que ele foi embora Quero levantar esse portão aqui Mas eu não consigo Pesado Tem que esperar o Thiago Tomara que o Thiago não demora pra eu vir Será que ele queria roubar esse portão? Cara, mas não tem como ele levar esse portão de moto Acho que ele só queria quebrar mesmo Ali, ralou tudo, ó Quebrou a caixinha de correio Quebrou tudo o portão Mas preciso de alguém que me ajudava Ele tem que me atender logo Tomara que ele me responde logo Meu Deus, eu vou tentar ligar pra ele de novo Ligar pro Thiago de novo Você atende? Tem, Thiago Atende, 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 atende Thiago Rápido, rápido Rápido, rápido É, véi O motoqueiro tava aqui O motoqueiro tava aqui, véi Eu escutei barulho de portão ali, barulho de moto Eu fui olhar e ele tava mexendo meu portão O portão tava no chão Quebrou tudo o meu portão Caixinha de correio É Derrubou Eu não sei se ele queria roubar meu portão Ou se ele só queria quebrar, véi Aí fui correr na esquina atrás dele Ele pegou e foi embora Aí eu tava olhando o portão Mexendo o portão ali Vendo o que tinha quebrado Ele pegou e passou de novo Com a moto acelerando, véi Tô, tô com medo dele voltar aqui Eu acho que ele tá rodeando por aqui Dá um jeito de vir aqui rapidinho Não demora não, não demora não, véi Falou